Música Oi Zilebi Oi Zilebi Oi Zilebi Oi Zilebi Que coisa não Eu sou um Eu sou um Que coisa? Eu sou um Eu sou um Você não sabe? Eu sou um Eu sou um Eu sou um Eu sou um Oi Zilebi Eu sou um 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 Eu estou com Eu sou um Eu não sou Eu sou um pop O que é isso? Eu não sou que aguarda! Porquê ter o filho Splaílpido? João não gostou de comer. Eu não vou jogar nada de nós. Eu não tenho certeza de que não existia. Como eu morro em casa, eu morro e morro. Eu não tenho certeza de que não existia. Eu não tenho certeza dessa. Eu não tenho certeza de que não existia. Eu não tenho certeza de que não existia! Deve ser que você morra. Porquê? O que é que eu estou fazendo? Você não está em casa? Por que? Nesse momento você está vivendo a casa. Por que? Me faz Australian? Você vai ficar com empresas? Não vai ficar com ninguém? Quero ficar com ninguém! Não vou bater com a casa? Não vai ficar com ninguém? Ela está vivendo com a casa e tudo que está vivo. Eu não posso contar que você está vendo aqui. o que é isso? Não, o que é isso? Você sabe, você pode ir lá atrás? O que é isso? Você pode ir lá atrás para comer. Você não vai lá atrás? Você pode ir lá atrás? Não tem problema. Você pode ir lá atrás? Não tem nada. Aplu-la! Aplu-la! Patla! Arobat pun negi. Olha! Ha-ha. é Você vai fazer isso. Você tem que fazer isso? Pode não. Você está dizendo? Você está vendo isso? Você está fazendo isso? Você não está fazendo isso? Não está. Você está fazendo isso? Muito obrigado. Rebrando. Muito obrigado. Devo entrar na casa, não sou de fazer eleição. Muito obrigado. Obrigado. não se נo? Não sou muito bom. Eu estou aqui com um time, e não estava nem tão tão grande. Então mesmo assim! Ainda não que você vai fazer o que isso? Está diferente, não é? Está diferente? Eu já me lembro que há mais de mim... E aí eu dou a gente, então eu vou pedir o meu dinheiro para mim. É assim? Oh, meu Deus! Oh meu Deus! Ah, gente! Você vai fazer o dinheiro para mim? Você vai fazer o dinheiro para mim? Não, não é? Você vai fazer o dinheiro? Ah, sim. Ah, gente! Vamos fazer o meu dinheiro para mim. Você vai fazer o dinheiro para mim? Você vai vir para mim. Ei, não há alguém assim, não há nenhum tempo aqui. Sim, sim. Ei, bábou, eu vou embora. Ok. Sim. Adelante, não é que você é o que você faz? Não, eu não sei. Eu não sei, como esse mundo eu. Eu não sei. 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 Moltresimos! Quer dizer que tinha o que quer mais claras Depende do segundoération Por que com Ai, o que você vê se alimentar? Você tem almoçado? 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 Almoçado. Eu estou a mais falar. Almoçado, você não vai fazer? Almoçado e almoçado a almoçada. Olha isso, você tem almoçado. Bom, meu pai... Estou a fazer mais? Por quê? Você não vai fazer mais? Almoço! Almoçado, você não vai fazer mais? Você não vai fazer mais um almoçado. Mas vai fazer mais? Não... Vamos começar a comer com os dois? Para ver o quê? o o o e o o o o o o Não, 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 não. Não há o dono? Sim. Olha, só assim. Por que? Ah, sim, só assim. É o cinema. Sao do cinema. Coat do cinema? Sim. É o cinema carnalo. Neste tudo. Por favor, naturalmente. Cama né? Como é? Sim. 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 Não é o cinema. Fala-fala-fala. Como você sabe a minha vida! Mas eu acho que eu esses amigos no mundo Eles não eram cinemas Eles são cinemas Por causa que você escreveu um filme A sua própria cinética Como você sabe que eles pretendem Então, é que eles se livrem E esses si me livrem Os irmãos, os comandes de cucarão Os filmam estão passadas Os filmam, ativerem Eles são o próximo Não, caramba! O que você quer dizer está vinha? Eu moro você. Vocês estão aqui? Não, não tem como isso? No ano depois! No ano passado! Nós temos que comerá! Não, é você? Nós estamos prontos de mim para Yup! Eles viram! Não tem nada! Esta mão para me fazer um dinheiro que eu não falo para mim aqui E não temos que ficar obrigado! Então... Eu acho que é grande! Ora, seu dia me lembro que eu tentarei seu o nome lá. Deixou! Veja aqui, suggested seu pai bonitinho. Vê que? Você vai beijar de um remédio? Eu deixei mas de tanto. Eu não vou deixar de um homem, mas não é o homem que sobe. Eu não vou deixar para ir. Você não vai ficar coelhada. Como você está? Eu não sou mais fantais que você ia botar.